Bom dia, gente linda! Hoje nós vamos começar esse vídeo com uma pequena transformação em uma das paredes da sala Então a gente vai tirar o papel de parede, mas vou confessar que é contra a minha vontade Porque esse senhor aqui, ó, ele quer tirar o papel de parede que ele falou que já tá enjoado Então a gente vai tirar pra fazer uma mudança lá e vai mostrar pra vocês Então, ó, bora lá! Se você tá chegando no canal agora e ainda não for inscrito, aproveita e já se inscreva Ative o sininho pra receber notificações toda vez que a gente vier no conteúdo novo E vambora pro vídeo! Ah é? Não pode esquecer de deixar o like aqui no vídeo pra gente Hoje eu fiz uma mesinha bem simples de café da manhã pra mim e pro André, olha, bem light na verdade O Matheus já tomou o café dele, deixa eu até compartilhar já com vocês o que a gente vai aprontar por aqui Tá vendo? Essa parede de tijolinho que vocês amam, eu também amo essa parede Mas o André quer mudar, então a gente vai tirar o papel de parede Ai meu Deus do céu, gente! Não me condene, eu amo demais Mas o André falou que já tá enjoado dessa parede Então a gente vai arrastar a mesa aqui, olha E também a gente vai amontoar tudo aqui no cantinho da sala Então a gente vai colocar o puff aqui em cima e vai chegar a mesa pra cá A gente vai mostrando tudo pra vocês, bora lá! Música Eu confesso pra vocês que amo esse papel de parede, mas o André já tá enjoado porque já tem uns dois anos, né? É Uns dois anos e meio que a gente tá usando, então ele quer tirar pelo menos esse lado aqui, ele queria tirar outro também Eu não deixei, a gente vai tirar só esse aqui pra fazer uma pintura e vai mostrar pra vocês Aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas tem duas manchas de quadros que já tinha aqui Então conforme a claridade do sol foi batendo, foi deixando essa parte aqui, aqui e aqui onde tava o quadro É um pouquinho mais escuro e em torno dele mais claro O que também ajudou o André, ó, a não gostar muito desse lado do papel de parede Mas eu confesso que eu sou apaixonada, gente! Bora lá então! Tô enjoada! Ele tá enjoada! A mesinha que tinha ali naquele cantinho era essa mesma, só que ela era preta, sabe? Ela era preta com os pés pretos e o tampo dela era redondo Então eu fiz, eu envelopei os pés dessa mesa que tava ali no canto agora que a gente acabou de tirar Eu vou até deixar uma foto aqui pra vocês verem como é que era antigamente, tá? Essa sala, então eu envelopei os pés e fiz um tampo branco pra que combinasse mais com esse nosso ambiente Eu achei que ficou muito legal Todo mundo pede pra mostrar como que envelopa os pés Se tiver precisando envelopar novamente o pé dessa mesa aqui, gente, eu mostro pra vocês, tá? Então, agora vamos ali tirar aquele papel Vai precisar do estilete, amor? Uma coisa que vocês sempre reclamam é do meu cabelo solto, gente Eu amo ficar com o cabelo solto, tô até com uma chuchinha aqui, ó Pra prender o cabelo, mas eu não gosto É, irmão? Oi Isso é uma coisa que eu não gosto, eu não acho que fico bem, sabe? Preso? Preso Ah, você não? Ele falou que não gosta não, eu prefiro solto, tá vendo só? Ah, tá bem bacana, amor Ah, você não gosta não, eu prefiro solto, tá vendo só? Aqui a gente já tirou todo o papel de parede e olha só E olha só como é que ficou essa parede, gente, olha Agora a gente vai ter que dar uma emaçadinha porque tem alguns buracos ali de pregos, nem parafuso, é prego mesmo Então eu vou, a gente vai emaçar e vai pintar pra mostrar pra vocês Ficou toda branca assim porque ela ficou no gesso, né, amor? É gesso? Na massa Na massa, é, na massa corrida Então por isso que ela tá branca assim, a tinta que tinha de fundo já soltou Que era o branco gelo, que é a mesma aqui, ó, do teto Essa aqui na lateral é outra tinta, essa aqui é a troféu de prata da coral, tá? Então a gente vai agora dar um trato aqui nesta parede e vai mostrar pra vocês A gente vai precisar lixar Pra lixar a gente vai ter que cobrir aqui, ó, tudo A TV E também vamos cobrir aqui, olha O sofá, toda essa parte aqui a gente vai cobrir, tá? Então eu vou mostrando pra vocês E vocês repararam como é que a mesa fica bem aqui também perto da janela? Olha só que linda que fica, né? Eu amei Quem sabe aí pra frente a gente dá uma mudada aqui na sala E troca a posição das coisas Vamos ver, né? Eu sou meio maluca, vocês sabem que eu sempre vivo mudando Então é isso, bora lá O tempinho tava nublado A gente tava começando a gravar com o tempo nublado E agora o tempo tá fazendo, querendo abrir um sol Eu tô até de casaquinho, viu, só? Porque eu tava sentindo frio E agora, gente, eu vou posicionar vocês na câmera Eu tô falando, gente, eu tô aqui, ó, tudo Tchau. Então aqui o André já emaçou algumas partes e agora a gente vai lixar toda essa parede para tirar um pouquinho de resíduos de cola. Deixa eu mostrar para vocês mais de perto. Tá vendo? Todos esses pontinhos aqui preto foi onde ficou a cola. Para a gente passar uma tinta por cima, a gente vai precisar dar uma lixada e deixar tudo isso aqui branquinho. Tá vendo? Aqui está com resíduos da outra tinta que tinha por baixo. Então a gente vai dar uma lixada para ficar tudo certinho e começar com a nossa primeira mão de tinta. Então bora lá. Então aqui eu cobri a TV com um paninho bem velhinho e aqui eu cobri o sofá. Olha, botei também um paninho. Falta só um pedacinho aqui. Vou pegar um pedaço de pano para emendar aqui. Acho que eu vou botar até uma manta que eu já estava usando aqui na sala que está suja. Um papelzinho para deixar o chão forradinho. Um papelzinho para deixar o chão. Um papelzinho para deixar o chão. Lá, um papelzinho para deixar o chão. Tchau. Tchau. Então, ali o André já lixou toda a parede, tá vendo como que o pó cai ali no chão, porque ele usou a lixadeira manual. Mas se ele tivesse usado a lixadeira elétrica, nossa, ia ser muita poeira aqui, aí a gente vai dar conta de limpar. Como tá cheio de imóveis, essas coisas, então ele usou essa aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ele usou essa daqui, ó, pra lixar, que cai menos poeira, tá vendo, cai tudo no chão. Aí ele usou essa, ao invés dessa daqui, que é essa aqui da Stanley, tá vendo? Agora a gente vai limpar a parede pra fazer a pintura. Tchau. 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 Prontinho, olha. Já demos a primeira mão de tinta. Agora é só esperar secar. Quando ela secar, gente, ela vai ficar mais clara. Vai ficar igual essa aqui do corredor. Tá dando tchau, Matheus? Vai ficar igualzinho essa aqui, olha, do corredor, tá vendo? Olha só como é que resultou bem o pendente, ficou lindo demais É, bem que o André tava certo, tá vendo? A parede ficou muito boa, só o papel de parede aqui Mas ele queria tirar tudo, gente, eu que não quis, né? Mas a gente vai ficar assim um tempo, quando enjoar A gente tira todo esse papel aqui e mostra pra vocês uma nova decoração Aqui, quando a gente tirou, vocês viram que tirou certinho, não danificou a parede, né amor? Até o papel de parede saiu inteiro E é isso Agora esperar secar essa aí pra gente passar mais uma mão de tinta Ali já secou a primeira mão de tinta, agora o André vai dar a segunda mão de tinta Pra que fique bem pintadinha e não fique com nenhuma falha Por aqui, gente, o tempo, ele tá oscilando muito Antes tava sol e agora já tá marcando pra chover Então a gente vai dar só mais essa mão Então a gente vai dar só mais uma mão de tinta, agora já tá marcando pra chover Olha a família, tá manchada a parede assim porque tá secando, tá? É que o rapaz que pintou, entendeu? Pintou mal não, tá família? É que tá secando Ai, já tem um meio, né? Porque essa ração tá durando Então, gente, aqui a parede tá secando, como o André falou A gente passou a primeira vez a tinta e deu a segunda mão Só que a gente vai esperar secar pra ver se vai precisar novamente passar mais uma mão de tinta Como o tempo hoje tá frio, não vai ajudar Então a gente não vai fazer isso hoje, senão vai acabar estragando a parede Porque ela pode estufar, sabe? Então a gente vai deixar ela secar e depois amanhã ou outro dia, quando o tempo tiver melhor A gente termina essa parede aqui A gente ainda vai decorar ela, ela não vai ficar assim não Mas só assim eu já gostei, você gostou, amor? Adorei Adoramos demais E uma coisa que a gente queria falar com vocês É que no nosso último vídeo, onde a gente mostrou o Matheus dançando Teve mais cinco pessoas que criticaram o Matheus dançando A gente, eu como mãe e o André no lugar de pai A gente sente muito orgulho de ver o Matheus dançando Por isso que a gente quis compartilhar isso com vocês A gente não viu ali nenhuma indecência Até mesmo porque o Matheus, ele tem a cabeça muito limpa, cara Ele tem 18 anos, mas nem parece Ele parece que é criança Então teve gente que viu maldade ali na dança dele A gente não viu isso A gente ficou muito... Muito triste, né? É, a gente ficou muito triste com alguns comentários Com alguns comentários que não aparecem pra vocês Que a gente tem um filtro, então... A gente trava esse tipo de comentário, sabe? Então, se essas pessoas que bloqueiam e comentaram isso Voltar a comentar qualquer coisa do tipo A gente vai bloquear do canal Bloquear já era, vai sair e não vai entrar mais E cada pergunta que não esteja de acordo com a gente Assim, porra, com as coisas que bota lá Algumas coisas erradas A gente vai lá bloquear e essa pessoa não vai entrar nunca mais nesse canal A não ser que crie um outro perfil E se comentar de novo, a gente vai bloquear e vai banir, entendeu? Se vocês vissem as palavras chulas Que a pessoa não tá bom pra falar Cara, vocês iam... É massacrar a pessoa Mas 95% dessas pessoas que são vocês Que amam a gente, amaram ver Matheus dançando Acho que até 95 não, né? Acho que até 98 Acho que até 98 ou 99 99% das pessoas Teve gente que comentou até que Matheus roubou a cena Que Matheus deu um show Essas pessoas estão com a gente Essas pessoas são a nossa família Entendeu? Mas teve alguns comentários realmente que deixaram Eu como mãe muito triste E o André também muito triste como pai Porque o André ama o Matheus E a gente gravou porque a gente tem orgulho daquele momento A gente tava curtindo em família E a gente quis compartilhar com vocês um pouquinho da felicidade Infelizmente, teve algumas pessoas que são... Não sei se tem essa felicidade que a gente tem Ou não gostaram realmente do vídeo Mas enfim, a gente tá aqui pra compartilhar um pouquinho da nossa rotina Assim também como o Faça Você Mesmo O canal é de Faça Você Mesmo Mas nem sempre a gente pode investir tanto Porque tudo que a gente faz A gente precisa gastar dinheiro, né? Então assim como a gente mostra pra vocês Como é que é fácil fazer as coisas Tem horas e momentos que a gente precisa compartilhar outro conteúdo Pra não gastar só direto Tem muita gente até que reclama Nossa, mas vocês compram demais Se a gente não compra, a gente não pode mostrar pra vocês Então, nem Deus agradou todo mundo, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo A gente só pede pra vocês As pessoas que amam realmente a gente Que se vocês verem qualquer tipo de comentário assim Que de repente o filtro do YouTube passar despercebido Comenta lá, dá uma forcinha pra gente, tá bom? E é isso, gente E pra vocês que comentaram, comentam, coisa assim É raro, né? Pô, vamos pensar um pouquinho aí, né? Tem gente que é hater Só vai lá pra criticar Tem gente que nem assiste o vídeo e dá dislike Comentários que vocês fazem nos vídeos Às vezes as pessoas que tem maldade já na cabeça Que faz certos comentários Não adianta vocês comentarem Porque esse tipo de comentário vai pro filtro Ele bloqueia E só desbloqueia se a gente permitir E a gente lê e apaga tudo Mas não é em todos os vídeos Só foi nesse vídeo A gente ficou muito triste Não tem quando mexe com o nosso filho? E não é de acordo com o que a gente tá pensando ali no momento? Pois é Pode falar de mim Pode falar do André Mas não fala do nosso filho O tempo todo ele tá fazendo a gente rir Mas hoje ele ficou um pouquinho entestecido com isso Muita coisa Isso, tá bom, gente? Muito chateado Mas a gente agradece de verdade a família que tá aqui, ó Com a gente E aí tá levando a gente pra frente, né amor? Isso aí O coraçãozinho dele é pra essas pessoas Que realmente amam a gente Família Tanto o Matheus Como o André E a mim E a Pâmela também Não pode esquecer dela Quem ainda não for inscrito no canal da Pâmela Vai lá, se inscreva Ela também faz uns conteúdos muito legais E é isso, gente Desculpa o desabafo Mas às vezes é necessário Aí outra coisa que eu esqueci de falar Eu sei que a gente tá na internet pra ser criticado A gente aceita isso Mas a gente aceita críticas construtivas Eu sei que a gente tem Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ó